E aí pessoal, tamo de volta e bom, deixa eu só conferir, tá desligado aqui o telefone, então vamos tirar aquela soneca E se a gente acorda aí no sábado de manhã, é, acordamos aí foi no sábado à noite né Olha só, ainda bem que eu deixei essa luz acesa, senão ia ficar no breu, deixa eu ver que hora é Bom, é quatro, quatro e pouco aí da manhã né, a gente acordou bem cedo mesmo É, a gente tá sem luz no nosso quarto também Ó, tá amanhecendo ainda, as corojas tão piando Bom, vamos matar nossa fome aqui, comer uma lasanha aqui mesmo Deixa eu tomar um pouco d'água Nosso estresse aí tá um pouco alto Deixa eu dar uma olhada daqui se meu tio tá por casa É, eu acho que ainda não, tá meio cedo ainda né, não dá mais um tempo aí Bom, vamos ligar a luz aqui da oficina Que por acaso também é a nossa garagem né Bom, essas peças eu não vou colocar ainda no carro porque eu tenho medo de amassar elas E depois eu vou colocar o motor ainda né Então deixa aí por enquanto Parte elétrica eu vou deixar pra fazer por último também Bom, vamos aproveitar que tá meio cedo E eu vou tomar um banho de sauna aqui Pra já acordar relaxado né Dar um descanso aí pra cabeça Deixa eu só, deixa eu ver onde é que é a luz aqui É aqui ó Vamos ligar a luz Ó que da hora Bom, vamos ligar aqui também Bom, uma hora eu também tenho que dar uma olhada É lá na caixinha de correio Ver se não veio nenhuma conta de luz ainda né O bom é que só vem uma conta Que é a de luz Não vem a de água também Porque a nossa água é de poço Então é o motor A gente só apaga a luz mesmo Bom, vamos fechar aqui a porta E agora é só a gente aguardar aqui a temperatura subir É, o negócio demora um pouco pra subir né Não tá nem se mexendo ainda Bom, vamos aguardando aí Daqui a pouco chega na temperatura já Bom, já chegou na temperatura aqui Então vamos tomar nosso banho de sauna Acho que não pode ser considerado um banho né Porque acho que não chega a lavar Opa, errei É, peraí que eu tô Levemente com sede aqui Deixa eu tomar uma água Esqueci que isso aqui dá muita sede Aí, beleza Vamos desligar aqui Ah, aqui dá pra deixar no máximo E desligar só o tempo mesmo Beleza A temperatura ali já tá caindo Tranquilo Será que se eu deixar a porta fechada aqui E manter a temperatura? Bom, mas vou deixar cair a temperatura mesmo Que é meio perigoso né Bom, tudo certo Vambora Deixa eu ir lá dar uma olhada Se meu tio já tá em casa Bom, hoje é sábado Não tem como ele não tá em casa Opa Ih, rapaz Achei que tinha visto um negócio azul ali Mas não vi não Não é possível, cara Algo de errado não está certo Ele não tá em casa nunca Deixa eu ver se ele tá aqui Não, cara Como assim? É, meus amigos E mais uma vez aí O nosso tio não apareceu Caramba, cara O cara não tá nunca em casa Bom, deixa eu pegar a motinha Pera aí Deixa eu tentar subir desse lado aqui Oxe Ué Mas que brisa é essa? Tô atravessando a moto Ué Como assim, cara Mas que brisa foi essa? Como assim? Então tá, né Subi aqui na moto O negócio tava aqui Mas não tava ao mesmo tempo Quem disse foi nada Vamos Ô caramba Não é isso aqui não Aqui Aí Pegou Bom, eu vou ali ver se tem alguma conta de luz já, né Porque eu não quero ficar sem luz O importante é estar sempre olhando e não esquecer Bom, vamos dar uma olhada aqui Ó Electric Company 182 Gastei aí 273 kilowatts Beleza Bom, então Vamos voltar pra casa Só dando mais uma olhadinha aqui Ver se o tio não apareceu Eita Tem um buracão aqui Aí, deu certo Pô, essa motinha aqui é mó de boa pra andar assim perto de casa Pena que não dá pra carregar nada nela Cara, essa Ah, esse mosquito, velho Essa mosquita, na verdade, né Porque, pra quem não sabe Aí é a fêmea que Tem que pegar o sangue pra alimentar seus filhos Deixa eu usar um mosquito spray Ó, aquele ali já acabou Já vou levar ele e botar fora Ué, peraí O meu carvão não tinha botado ali? Oxe Saiu voando da lá do carvão Bom Queimem É cara, e agora o que a gente pode fazer aí pra matar o tempo, né Não posso botar o resto das peças no Satsuma aí por falta de roda Não posso buscar as rodas por falta de veículo Eu acho que não tem nenhum outro veículo que eu possa pegar O caminhão eu não sei por onde anda Vamos ligar aqui o telefone Ver se alguém liga pra nós aí A gente já tem aqui alguns serviços, né Tem dois, na verdade Ó, isso aqui é a nossa avó que ligou Ela quer peixe Tascar uns peixe pra véia aí E aqui é Mover os Rei Bailies Pra fazenda Ah, esse trabalho aqui Eu acho que é o do feno, né É bem chato de fazer Bom, deixa eu aproveitar que eu tô de bobeira então É Dei um chute na moto aqui Ô, motinho complicado, hein Deixa eu botar ela aqui bem longe do carro Ainda vou descobrir qual lado que é melhor de subir nessa moto Eu acho que é esse aqui, ó É o lado que não é o pezinho Parece que ela tomba menos por aqui Aí, agora foi Bom, eu vou dar uma passada ali na... Nas lenhas Acho que eu vou tentar cortar de novo Vai que hoje dá certo Eu também não quero ficar fazendo nada aqui Vamos fazer algo produtivo, né É que o nosso tio aí não aparece Bom, vamos deixar a moto aqui Deixa eu ver como é que tá de combustível aqui o nosso trator Eu não lembro se eu cheguei a abastecer ele Ué, eu não consigo ver? Aí me complicou Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui dentro Ó, a temperatura em cima e o combustível embaixo É, na verdade tá... Tá quase cheio o tanque aí Então, de repente, se o cara das linhas ligar A gente já pode vender Bom, vamos abrir aqui Já tem um pouco de lenha, né Vamos ver se... Se hoje dá certo aqui cortar lenha Ó, tem, então tá indo Cara, eu acho que o segredo é cortar desse lado aqui, ó Ficar de frente ali pras madeiras Peraí, sai daí É, o problema é quando essas aqui trancam, né Pô, o negócio cortou no chão, beleza Tá, deixa eu jogar um pouco elas aqui Na verdade, eu vi uma técnica Ultra secreta milenar dos ninjas Que se eu pegar esse negocinho aqui de botar madeira E... como é que... como é que faz mesmo? Opa Peraí, eu não entendi como é que isso aqui funciona Calma aí que eu vou chegar lá Não, peraí Ah, tá, isso aqui é pra tirar Entendi Peraí, eu tenho que pegar esse negócio aqui de lado, talvez? Pô, alguém sabe como é que funciona isso aqui direito? Não era só chegar perto Passar aqui que ele... Que ele ia pegando? Ó, não tá entendendo muito bem, não Eu achava que ele sugava por conta a madeira Eu acho que aqui ele já encheu Aí eu venho aqui, ó Largo tudo aqui Calma aí, será que se eu jogar aqui ele sai sugando tudo? Cara, é sério, eu não entendi muito bem como é que isso aqui funciona Ele tá pegando aqui, mas tá meio estranho Ele tem que tá pegando e largando É, eu não achei isso aqui mais prático do que tocar tudo lá É, eu acho que ele já encheu Tá, pra atirar é bem rápido Mas pra pegar Tá, eu entendi que pra atirar é por cima A gente pegar ele Ah, será que é a ponta? Isso aqui não fez muito sentido pra mim Mas tudo bem Vamos deixar ele aqui do lado e vamos cortar mais umas lenhas Tá, vamos dar mais uma chance pra esse negócio aqui Ah, na verdade é assim que se usa ele, ó A gente tem que largar as madeiras aqui Faz mais sentido É, deixa eu ver Tem três, três, nove Agora a gente pega aqui Ah, agora fez mais sentido Ao invés de ficar tocando lá A gente vai largar dentro daqui Pera aí Eita, o negócio não tá indo agora Aí, agora foi É, mas eu não sei se ainda não era mais fácil Só sair jogando tudo lá Bom, vamos fazer um teste Esses aqui eu vou jogar tudo É, de repente eu acho que esse aqui é um pouquinho mais rápido Mas ao mesmo tempo ele é mais cansativo Por ter que movimentar mais a mão, né Eu acho que meio que tanto faz o jeito que faz Pera aí Ah, olha só Desenvolveu uma técnica aqui pra tirar madeira Essa aqui Quando o machado cai do outro lado é meio complicado Oh, caramba Quando começa a juntar essas madeiras assim é chato Tá, e o que acontece se eu pegasse dois desse Botasse um de cada lado e cortasse a madeira Será que os dois iriam já enchendo? É, agora o negócio tá ficando meio estranho aqui Já não tá querendo encher tão bem Eu sei que tem um outro desse que tá na ilha, né Acho que eu não cheguei a pegar ele pra trazer Fico olhando o barco depois Mas seria interessante fazer esse teste Não cabe mais não? Ah, agora sim Ah, parece que assim deitado é mais fácil de colocar Bom, vamos fazer um teste aqui Eu vou deixar esse aqui desse lado Deixar bem perto, ó Ó, vamos pegar um aqui e vamos cortar Tá, esse aqui não deu Vamos pegar outro Caramba, corta, véi Ai, que negócio chato Peraí, deixa eu ver se ele cortou Não, não cortou Ah, agora sim Agora só porque eu quero testar não cai pro lado Cai pro lado, caramba Ó, deu certo Cara, isso aqui é meio complicado Eu não sei se é eu porque foram muito perto Talvez Pô, agora o negócio tá caindo pro meu lado Ó, aquele ali deu certo Pô, mas ele tá caindo tudo pra cá, véi Eu acho que o mais correto Então seria botar ele mais pra cá, talvez Peraí, deixa eu deitar esse negócio aqui Aí eu vou passando ele assim, ó Bom, vamos esvaziar aqui Caramba, não encheu ainda Bom, agora acho que vai encher Não, ainda não Mas tá quase Bom, agora vamos testar deste jeito aqui, ó Vou botar ele desse lado, que é onde caem mais as madeiras, né Não sei se também botar ele deitado não era melhor Bom, vamos testar aqui Ah Tá de sacanagem, agora o negócio foi pro lado Ah, jogo, tu tá me sacaneando Ah, agora veio pra cá É, tá dando mais ou menos certo Tá, beleza Acho que aqui também já deu de madeira Isso aqui já é o suficiente pra encher aqui Espero eu, né Caramba, véi Isso aqui não enche nunca também Nossa, 140 madeiras Tá, agora eu vou fazer outro teste Eu vou botar aqui, ó De lado assim, ó Nem atrás, nem do lado Meio termo Vamos ver pra onde que vai cair agora Tá de sacanagem Bom, tá funcionando Mais ou menos, né Mas é quase certo que tá funcionando Tem uns que ficam de sacanagem Acho que eu também não tô pegando a distância certa aqui, né Tá, eu acho que já tá bom isso aqui de madeira Só vamos colocar o resto aqui Eita, teve uma que voou Bom, vamos esvaziar aqui Eu acho que mais um já é suficiente Bom, acho que agora vai encher Nossa, ainda não Caramba, véi Mas quanto madeira vai nisso aqui Pensa num trabalhinho chato Difícil de fazer Esse aqui Caramba Ah, véi Quando essas madeiras engancham aqui É chato, hein Pelo amor de Deus Madeirinha insistente Cara, se essa tora aqui Fosse um pouquinho maior Seria mais fácil Porque daí essas madeiras Que tão no chão Não iam ficar interferindo, sabe Olha, o negócio fica que nem Um João bobo ali Rodopiando e não cai, cara Impressionante Tá, eu espero que agora Dê de madeira Não é possível Cara, esse negócio Podia ser muito bom Mas Olha só As madeiras ficam pulando Opa Aê Finalmente encheu E eu tô morrendo de sede Olha só Bom Vamos fechar aqui Vamos Na verdade Acho que tem que tomar água Por aqui, não tem? Pera aí Deixa eu ver Deixa um negócio de água Por aqui Não sei não Bom Vou voltar pra casa De qualquer jeito Vamos lá Motoka Vamos lá Que eu tô morrendo de sede Vamos correndo aqui Tomar uma água Aí, beleza Comer aqui um Macarrão Eu falei lasanha Aquela hora, né Mas é um macarrão Deixa eu dar uma olhada aqui No sinal do nosso tio Beleza Bom, pessoal A gente conseguiu aí Encher o Nossa carretinha lá De madeira, né Pelo menos não foi em vão Esse dia Vou ter que aguardar aí Até o tio aparecer Ele não aparece nunca Mas acho que leva um tempo mesmo Vai estar trabalhando aí Bastante E bom Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar um like Se não é inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo, pessoal Falou